Música Deus no céu, lá nas alturas, redorando em gratidão Enviou esta mensagem ao soldado Sebastião Para proteger os pobres e todos que for cristão Converter o rei tirando como imune e sem religião Música A partir deste momento, Sebastião se transformou Adoraram Deus no céu, que a missão lhe confiou Mas o rei sabendo disso, por que cansa condenou O soldado Sebastião, que a Deus se dedicou Música Passivou quem vai vestido, que falou o rei maldito Eu sou Deus aqui na terra, em mais nada eu acredito Sebastião me respondeu, com os olhos do infinito Só existe um Deus no mundo, nosso Senhor Jesus Cristo Com a resposta que ele deu, o morão foi amarrado Com seu corpo trazido, pelas flechas foi o arado Hoje é um santo milagroso, foi por Deus glorificado Conhecido em todo o mundo, São Sebastião abençoado Com seu corpo trazido, pelas flechas foi o arado